Música 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 Oi Oi Como estão vocês? Obrigado Girardi Gabriel, obrigado Tá muito alto né, nossa Música 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 Oi 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 Vamos jogar Riff in Heaven, yes 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 Lua Não precisa ficar triste Lua Que agora a gente vai jogar o jogo mais Irado do Nintendo Wii Olha só Um jogo maravilhoso Lançou já Gabriel Nossa eu nem vi Preciso pegar Que que é esse jogo? Perguntou Rafael Ranufo Ah Rafael Mas então eu vou falar pra vocês primeiro Eu to jogando o jogo no Wii viu gente Né Eu to usando o controle de Xbox Né Puro acaso Por acaso Música Música Por acaso do destino aqui Música 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 Tá baixo pra vocês o jogo agora? Música 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 É o seguinte, pra quem não conhece, Riffin' Heaven é um jogo de ritmo, yeeey! Tem um jogo que você joga com dois botões, o A e o B, que no caso eu configurei aqui pra trás, né, no meu Nintendo Wii aqui. E aí, é, você tem que, tipo, por exemplo, eu vou jogar o primeiro jogo aqui, ó, buraco em um, vamos ver o jogo, oi, me chama de macaco, ó, tem que apertar A no ritmo conforme ele vai jogando a bola, ó, já, Neil Gamer, eu amo! Agora, quando bota... Quando bota ritmo, fica mais fácil, ó! Eita, errei! Errei de novo! Porra, ficou mais difícil! Errei de novo! Errei de novo! Errei de novo! Errei de novo! Ajuda sim! Ajuda nada! Cadê meu emulador? Errei de novo! 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 Oi! 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 É de UI esse jogo. O macaco tava muito impressionado e o seu amigo... Esqueci o nome. Babuíno também falou que você fez bem. Obrigado, William! Boa, Marcos! Para você tirar o perfeito... Rairo, o jogo te dá uma oportunidade para isso. Tipo, às vezes uma das telas vai estar assim, ó. Eita, agora você pode tentar fazer ela ser perfeita. E aí você vai, se você fizer sem errar nenhuma, naquele momento que o jogo te dá chance... Aí você ganha a medalhinha de P. Mandril? Tem a palavra Mandril, Eaker? Eita, que loucura! Eita, que você tem que apertar A e bem ao mesmo tempo, segurar e depois soltar. Vamos lá! Vamos lá! Ah, não! É, oh, é! Ah! Ah, vai e pra sair, Sofia! Ah, vai evention! Poderá realmente. Ah! Ah, ah! Ah! Ah,��ou! Ah! Ah, deu! Ah! Ah, deu! Ah, deu! Ah, eu nunca vou conseguir comprar! Ah, eu nunca vou conseguir comprar! Ah, eu nunca vou conseguir comprar! Ah, é, né? Quem sabe não lança um Riff in Heaven no... No coisa, gente, no... No Switch, não é verdade? É verdade! Veja um novo jogabilho Best! Eu vou deixar o tutorial para vocês verem e entenderem melhor cada um dos jogos. Boa tarde, Random Victor! Oh, Luca! Tá vendo? Eu tenho que apertar no momento que ele pousa! Não, não tem controle de movimento, Marinho, esse jogo. Música! 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 É muito bom o WoW Gamer desse jogo. Endless Gamer. Olha, isso é legal, um Double Date está acontecendo. É um jogo de Wii, é um mortívoro. É, tem o do DS, ô Luan. Jogo do DS, o do DS é muito bom. Também. Ei, você, você, ô humano. Presta atenção, eu vou ter um encontro daqui a pouco. Mas olha só, eu tenho um grande favor para te pedir, meu. É o seguinte, se uma bola aí, uma bola estranha, entendeu? Ela vier assim para o nosso caminho, por favor, você pode chutar ela para fora? Pum, tá! Obrigado, Raíra. Perfeito! Just like that. Oh, não, é uma bola de basquete. É um jogo que, às vezes, é melhor você fechar o olho para jogar, do que ficar olhando o desenho. É uma marmota, eu acho. Ei! Oh, meu Deus, uma bola de futebol americano. Nunca, Lec. Só o crime de ser feliz. Ok, nos vemos no nosso encontro. O crime de ter ritmo demais. O crime de ter ritmo demais. E aqui, vídeo-se. O crime de ter ritmo demais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto